No domingo, né, já foi na data de ontem, também com apoio aí das equipes do Batalhão Rotam, foram cumpridos mandados de busca e apreensão lá no bairro de Vineia. E tiveram lá como resultado, né, eles tiveram aí também o apoio da equipe Roca, né, das equipes do Tático Móvel, equipes também lá da cidade de Membrim, de Altequitibá, e enfim, o resultado da operação aí foi bastante produtivo também, né. Foi apreendida aí meia barra de maconha, 28 papelotes de cocaína, duas porções de craque, 26 pedras de craque, além de balança de precisão, também telefone celular, a quantia aproximada aí de 700 reais e três indivíduos, né, que foram presos lá. Isso foi na primeira ocorrência, né, no primeiro local onde eles foram. No segundo local, eles ainda conseguiram apreender 88 buchas de maconha, uma porção de craque, 64 pedras de craque, 116 papelotes de cocaína, uma faca, telefones celulares e realizar a prisão aí de dois indivíduos também com envolvimento com tráfico de drogas, né. Então, uma excelente operação também, né, uma resposta aí à população, né, que a Polícia Militar vem trabalhando no sentido de evitar os crimes violentos, né, de evitar aí o tráfico de drogas, de combater o tráfico de drogas aí nas cidades de Manhoaçu e região.